O Matheus lá, o Matheus, o Joe Salve, rapazinha Cadê logo um pimp, Pajão? Quase que fica, quase que fica Salve, Matheus Salve, gordão Aí os caras estavam indo embora já Tem que vir um de cada vez, cara Ô, gordão, bora, gordão Ó, esse saiu pelo, hein Esse saiu pelo Caralho Caralho, gordão Como o escrito fica Eu tô emocionado Ó meu cabrito seco aqui, ó Essa jubiscreude, é isso? Ficar machucando a jubiscreude Tá, pô, do gordão saiu pelo agora Caralho, mano Rodiano, gordão E o nome do meu que eu cortei aqui O nome do pai e do filho do Espírito Santo É que os meninos não é ruim Não pegou Manda aí o rapão aí, chai na faísca A bolinha ficou mó facinho, né? Aquele cara lá, não é ele não, gordão? Qual? Ah, não, não é ele não Não, nem gravei Eu liguei na hora que você tava passando aqui, ó E não deu tempo Não foi, João? Eu não pegou o celular? De ladão Quase a hora do gordão Quase a hora do Joe Vai, vai, vai de novo, vai de novo Não consigo Vai, quem sabe Se você não passar, você se enrosca aí no Joe aí Olha o bate Pela travessa Pira da puta Ó os leds ligados Pira da puta, mano Pegou? Pegou na barca do Joe? Não, pegueu Caralho Caralho Eu vi um barulho pra você Que tinha pegado na você, João Na moral, eu tinha pra seguir Aproveitou Raspa Nossa, eu tô na cara, gente Quer fazer isso? Espera aí Cortão 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 Vou rastar o pé no chão Vou dar uma coisa Você ia pegar a cara no chão? Você ia pegar a cara no chão? Raspa 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 Oi, Daniel Não saiu aí 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 Eu tô atrapalhando Nossa, agora eu quase que o Beto não consegue um grande papo Você viu, Daniel? Eu vi Vai lá, Dão, gravar Já consigo Eu tô cansado também, mano Seria os caras agora Gravando então Tá gravando já? Tá gravando já? Eita pô, não dá pra gravar todo mundo Não dá pra gravar todo mundo Tem que vir um de cada vez Tem que vir um de cada vez Você já tava em casa, eu acho Manda um rapó aqui, Iago Na frente, ó Grazão de caissara Poxa Você quer uma remota? Ó o carro milhão aí, ó O carro emocionado O Iago vindo ali Querendo raspar o buraco Salve, rapaziada Começando mais um vídeo-chave Já deixa o seu like Ó os caras ali atrás, ó Chupeta Câmera surta Os ruizão ali, ó Vai descer no grau Eu vou pegar eles no grau Tô focando só no Iago Se vocês quiserem que passa dele Tá mais um Iago Vai que eu tô gravando Deixa o Iago lá Vai, Matheus, vira aqui Já vira e ergue Vai Vai, Matheus, vai embora Continua, continua Caiu, Jão, gravando Nossa, Jão Mascou, Jão Calculado, de boa Primeiro rola do ano Jão, deixa as pontas para lá Vamos dar uns vaquinhos Não, então eu não consegui não Você passou lá Ele raspou agora Nossa, Jão O bagulho Você ergueu Aí eu falei O último Aí você caiu Eu passei de você Mano Aí eu Caralho Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 Mfire loop TACA LEGRAU DANIEL TACA LEGRAU TACA LEGRAU TACA LEGRAU Ó TIAOBRIGADO GORDÃO POUCAS TIAOBRIGADO AI PASSINDO COCO A Erence né No pé miserável Não distorczy a coluna Continuaiają 1-8 Vai fazer 1-8 Ah não fez Iiii Vamos ver o gordão desenrolado Sem as mãos, sem o joelho Quase caiu Eu uso as cortes Grau de chava Contrata a nós, os meninos estão online E aí Cassiano 26 da Norte, tá ligado que você Já conheceu o Daniel aqui Logo menos é de F800 O menino é ruim Eita Ele de lado, então toma gordão Chega man, o chão tá quente O bagulho tá da hora E aí gordão Queria mandar um grão igual você Eita Grava assim Então toma Então toma Então toma Então toma Tô cansado Olha o pneu do Joe, tá no chão Ava Olha o pneu do Joe, tá no chão Ava Ava, ava Cadê o chinelo? Tchau amiga Tô correndo os outros Olha a minha bicicleta Vamos ver os vídeos Tô ansioso Manda o passinho do cocô na bike Vai lá Dá uns grau E aí menor Dá uma joia aí pra nós Tranquilo? Pra que os cones? Pra ensinar a mulher a dirigir ali? Nossa Pra dar uns quebrão Chega 30 minutos já Ele tem um novo fone Gostou do vídeo? Deixa o like aí Deixa o véu de lado Menor Deu um ri aí Ó Agora eu tenho que olhar pra câmera Pra câmera Eu tava sempre feio ali pra câmera E aí Peidão na frente. 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 Você está chegando assim, quando eu subi isso aqui, você vai... Quando eu subi, mano. É, então. Eu acho mais fácil, mano. Você não tem jeito de puxar aí, entendeu? Agora sim. Não tem? Não, eu estou falando tipo pulando, puxando com o pé, entendeu? É. Porque se você puxar direto do pedal, aí ela vem com tudo mais fácil. Vai virar. O bichão é... tu dá a uma coisa, né Cham? Tá, poxa! Sai dai peste. Tá, tá, gostou do vídeo? dá um like como é que tá no zoom? deixa o like aí, mano a realidade bolada aí, o moleque tá ligado, monstro ou os caras vai ser um rapido? não, os caras vai ser um rapido